Há 16 dias da festa do rock, a repórter Ana Paula Santos nos apresenta uma baterista de 13 anos que vai realizar um sonho, tocar no festival. Ela se encontrou com um veterano do rock. O céu não ficou azul, nem o sol apareceu. É, não parece o Rio, mas lembra muito as cidades da Grã-Bretanha, representadas nesse cantinho da cidade do rock. E quando a festa começar, quem estiver por aqui vai ver músicos interpretando clássicos do rock inglês, bandas de música irlandesa, malabaristas, punk, caricaturistas, mágicos. Assim é o clima da Rock Street. É a rua do rock sim, mas também é carioca. Do bairro de Sampaio vem uma representante que promete emocionar o público com as músicas dos Beatles. A responsabilidade é grande. Afinal, vai ser dela a tarefa de representar à altura o lugar que foi de Ringo Star. E pensar que o convite para tocar aqui apareceu quando ela menos esperava. Foi no final de ano da minha escola de música, que eu toquei numa praça. E um dos diretores aqui do Rock in Rio, da Rock Street, estava lá e quando eu acabei de tocar, ele chamou meu pai para conversar, deu o cartãozinho para ele. No início desse ano, ele entrou em contato e falou que faria o Rock in Rio comigo. Aí meu pai me avisou, fiquei super feliz, né? Quem não ficaria? Bacalhau, que também é baterista, foi ver a jovem colega tocar. Ele e a banda Autoramas fazem show no palco Sunset, ao lado de Benegão. Eu acho que o Rock in Rio só vem premiar essa amizade de 15 anos, para poder fazer essa mistura maravilhosa que é o Autoramas com o B. Tipo, tem que chegar cedo porque o show vai ser, sabe, inexplicável. Vai ter muita música, a gente fez umas regravações e a gente vai botar um pouquinho de cada banda. Vai ser uma explosão musical interessante. Lá em Sampaio, todo mundo já sabe que Letícia estará por aqui, brilhando para o mundo todo, ao som do melhor do Rock in Roll.